Olá, aqui é Marcelo Sicoli, corretor de imóveis, eu estou no Centro Empresarial Brasília e vou mostrar para vocês uma sala de 34 metros quadrados à venda, nesse prédio que é muito bacana, numa região muito central da cidade, perto de dois grandes shoppings e uma sala que já está toda reformada, o piso foi trocado, tem um belo projeto de iluminação, além de um banheiro muito bonito. Vou mostrar as imagens. Então entrando aqui na sala, temos essa recepção com um belo projeto de iluminação, um espelho, e como eu falei, o piso já foi todo reformado. Vale mencionar que essa sala tem duas vagas de garagem, mas são negociadas à parte. Então aqui é a sala principal, dá para ver que tem duas grandes mesas, dá para montar um escritório de arquitetura, um escritório de advocacia, é uma sala que tem uma boa ventilação natural, uma vista para esse pátio, já uma máquina de ar-condicionado instalado, dá para montar uma equipe grande aqui, de vários tipos de atividades comerciais. Voltando aqui para a recepção, vamos conhecer o banheiro e a copa. Banheiro com pia, piso vermelho, muito bonito, iluminação diferenciada, e uma copa, onde dá para colocar uma geladeira, como vocês estão vendo aqui, um micro-ondas, uma máquina de café, um filtro, e eventualmente até mesmo armários, caso queira depositar mais coisas. Banheiro com pia, piso vermelho, muito bonito, hein, piso vermelho, muito bonito, e vai para colocar uma pia. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Espero que tenham gostado do tour A sala está prontíssima Só comprar e mudar para cá com a sua empresa Fico à disposição em caso de dúvidas Lembrando que essa sala tem duas vagas autônomas Que a gente pode negociar separadamente Imóvel muito bem localizado E posso vender e alugar o seu também Conte comigo